E fala aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um episódio de Project Zomboid A saga, né? A jornada de Rick Grimes, a história de Rick Grimes no Project Zomboid E enfim, retomando o vídeo anterior, eu tô aqui atrás de um lugar pra fazer um bom abrigo e dormir, né? Porque meu pessoal tá ficando com sono já Vai ser zumbi aqui Cai logo, rapá Bora! Cai no chão Antes que aqueles zumbis ali de cima me vejam Opa, um relógio, beleza? Tá Ninguém me viu a dadinha, beleza Vamos aqui entrar nesse lugar pra ver se é bom essa casa de dois andares aqui Qualquer coisa eu já faço em minha base aqui Opa, boa, não vou precisar quebrar a janela E é isso Pô, como eu falei, vou começar aqui numa... Opa, o que eu tô fazendo? Tá Começar num... Comecei num lugar aqui humilde, né? Uma casa... Numa cidade onde não tem tanta coisa Ó, essa lona é bom pra... Uma barraca Tábua aqui, hein? Tô chutando zumbi Tábua, ó Tudo que eu queria pra fazer uma base eu já tenho Eu tenho prego Eu tenho tábua Beleza Acho que eu vou... Munição de espingarda Olha aí, que louco, cara Beleza Deixa eu só dar uma olhada aqui O que que tem pra cá Cara, aqui é um mercadinho, cara Um... Garão de combustível Nossa, cara É aqui, mano A nossa base vai ser aqui Segundo andar Só tem que olhar o que tem no segundo andar Se tiver um local pra dormir É aqui a base, cara É aqui Televisão Até da... Olha aqui, baixar essa televisão, né? Que... Sabe como é? O pessoal já tá ficando com muito som Sintoniza logo Beleza É aqui Tem geladeira Tem tudo É... Fogão Mano, a base vai ser aqui, mano Só tem que... Só falta uma cama Se tiver uma cama Nossa base vai ser Aqui Bora, bora Pescaria Tô ganhando a pescaria Sim, cara Tem uma cama Beleza Só vou Ganhar aqui Os pontos aqui do... De... Pra ocupar, né? Pescaria E já já vou dormir E a gente vai transferir A nossa base pra cá Pescaria Aqui Não sei onde é que fica a pescaria Ah, tá aqui Em sobrevivência Beleza O meu pessoal tá caindo de sono Eu vou dormir logo aqui Mas pelo menos como eu falei Aqui é um bom lugar pra... Pra fazer a base E... Agora é... Fortificar Guardar as coisas, né? Que... Isso aqui é bom como arma Bom Aqui eu vou guardar Eu acho que... Acho não Vou guardar as munições aqui Pra não ficar pesando Porque... Enfim Munição Cadê? Munição também Até botar esse despertador pra cá Pra não atrapalhar Travesseiro também Tá Posso guardar o que? Mas aqui Munição Bolsa de gelo aqui Tá Silenciador, né? Pode ser silenciador Hum... Bom, qualquer coisa Eu posso ir pular aqui Esse... Essa organização de inventário Porque é meio... Meio chatinho de ficar olhando, né? Então, qualquer coisa Eu dou uma pulada Já vai estar tudo organizado Mas... É rápido Que eu não tenho tanta coisa É, cara Vai ser bem aqui mesmo A nossa base Tem um jeito de fortificar ela aqui Vou explicar pra vocês Que é Tentando Imobilizar aqui essas escadas, né? Bloquear as escadas Para que Os zumbis não subam por ela Entendeu? Dá pra... Acho que, se não me engano Dá pra destruir a escada Alguma coisa do tipo E a gente faz corda de lençol Nas... Nas janelas E a gente consegue subir Pelas cordas de lençol Entendeu? Então, esse vai ser nosso objetivo Fazer Essas cordas de lençol E, enfim Fortificar Vamos lá É... Antes disso Deixa eu ver se tem uma coisa pra comer Um bife cru, né? Espero que eu consiga Deixa eu ver aqui Acho que não tem panela aqui Tá, beleza Deixa eu ver aqui Tem que transferir mais pra cá Deixa eu botar aqui Essa chave de fenda Essa chave inglesa Essa aqui é uma chave Scroging driver Acho que deve ser uma chave de fenda menorzinha, né? Tá, essa camisa também eu vou guardar Tá suja Tem que lavar Beleza Barbante Bolsa de gelo Ah, bolsa de gelo É pra ficar no... 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 Coisa, né? Aqui, né? Geladeira Vamos lá Bolsa de gelo Aqui no freezer Tá Enfim, galera Vamos começar a fazer aqui Logo a corda de lençóis Você pode fazer com qualquer roupa Você pega aqui uma roupa Ah, isso aqui não dá Porque é uma calça colchoada Deixa eu ver se aqui dá pra fazer Não dá pra rasgar também Acho que tem que ter uma tesoura É mais tecido fino Que dá pra fazer isso Como eu não vou usar as cortinas lá de baixo Vou pegar elas pra mim, ó Vamos lá Vou fechar essa aqui Claro Essa aqui eu não Não posso usar, não Vamos lá fora Escondido Não tem nada aqui Salgadinho Bolinho O cara aqui é muito bom, velho Vamos lá, muito bom Olha, tubo Mentira Cano de chuva Tubo de chuva Essa aqui é a melhor arma do jogo Pra mim, sério Sinceramente Eu gosto muito dessa arma Ela é muito boa, cara Muito, muito, muito boa mesmo Serve A oportunidade que vocês tiverem Use tubo de chumbo Porque é muito bom Assim que quebrar esse Esse meu taco de beijos Eu já vou usar o tubo de chumbo Beleza Vamos aqui Só esqueci de guardar duas coisas aqui Essa faca de cozinha A garrafa d'água já tá pela metade Eu vou encher logo Porque as peças não é sedentas, né Então já vou encher logo Tranquilo Vamos lá Isso aqui eu vou fechar Nessa caixinha também Fecha Isso aqui também fecha Beleza Bora lá Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui nessa caixa Que vai eu Opa, tem uma serra Cara, tô feito aqui com essa caixa aqui Serra, tá Paralarame Beleza Então agora eu vou tentar achar Eu acho que eu peço pegar roupa de zumbi mesmo Pra rasgar aqui Toda vez eu faço essa merda Fecha a porta Deixa eu dar uma olhada aqui na redondeza Tem zumbi indo pra ali Tinha um monte de zumbi aqui, né Ontem não Temporada passada Então vamos lá Aqui ó Criar corda de lençóis Tudo Faço a corda de lençóis aqui ó Criar corda de lençóis Bora Tem muitos zumbi pra esse lado aqui Enfim Agora a gente entra aqui na casa Vou mostrar pra vocês Pegar A caixa de prego Abre a caixa de prego Pronto Uma tela tá aqui Enfim Aí você só vem numa janela Do segundo andar Aqui abre janela Abre a cortina Ó Adicionar corda de lenço De escape ó Lençol Entendeu? Aí eu vou aqui ó Pronto Corda de lençóis Feita Aí vai me descer ó Desce pela corda de lençóis Eita caralho Pô foi essa Um tiro mano Caralho Que isso Você até que tinha tirado em mim Tô subindo aqui Pela corda de lençóis Acho que ela largo a bala Tá aqui ó Me entra na casa Pela corda de lençóis Entendeu? Então Eu não vou deixar claro Só uma corda de lençóis Eu vou fazer mais uma Porque Sabe como é né? Vai deixar vários Vários pontos de entrada Aqui na casa Do que No que vacilar Vou deixar aqui Uma aqui Uma aqui Se eu me engano Tem uma janela por aqui né? Ó Vou deixar outra aqui Ou deixou uma aqui Pelo banheiro Deixa aqui no quarto né? Vai que sei lá Dá uma merda Eu fico encurrado Eu saio por aqui Pelo quarto Janela Acho que tá precisando De mais uma corda É É Tem que rajogar alguma coisa Aqui pra fazer corda Beleza Deixa eu pegar Essa cortina daqui Cadê? Remover a cortina Cortina do banheiro Não vai atrapalhar muito Só fechar a luz aqui Opa Tá ali Calmante Beleza Beleza Vamos pendurar a corda de lençol Colocar a lençol Não Ah não rasguei Agora sim Colocar a corda de lençol Pronto Tá aí Fechou Eu tenho três lugares Pra escapar Nessa base Tá ficando Bacaninha Essa janela Aqui é bugada E agora O objetivo É só tampar Essa escada aqui Então Bom Pra eu tomar essa escada Eu tenho que pegar Essas caixas Organizar pra cá pra cima É Estocar mais comida Né Água e tal Beleza Pra fazer isso É Vai demorar Né E é uma coisa Meio chatinha Enfim Então Eu acho que Como aqui A gente já fortificou Eu posso tentar Dar uma explorada Mais no local Né Vou até guardar Essas pregas Aqui por enquanto Deixar aqui Posso dar uma explorada No local E conhecer mais o mapa Entendeu Deixa eu até usar Essa coisa Na lugar Da Peraí Apareceu uma opção Ali Ah tá É pra guardar No container Beleza Enfim É Vou dar uma explorada Pra ver o que Que tem Nas redondezas Aqui A gente já achou A delegacia de polícia Né O local Onde 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 a gente Pornou Que era O hospital Da cidade E agora A gente tem Que explorar Pra ver O que Tem por aí Sem morrer Claro Então vamos lá É Eu não queria Abrir essa Não vou Não vou pegar Nada de comida Porque eu não quero Comer os enlatados Agora Se bem que tem Um monte de comida Aqui embaixo Cheio de cebu Um monte de salgadinho Um bolinho Como é um bolinho Que nem o cara Lá do Zumbilândia Que gosta de bolinho Pronto E eu pensei E assim Olha Cara Eu tô feito Aqui Se eu quiser Eu posso até ir Pra 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 Cidade grande Agora Porque eu tenho Gasolina Comida Estocada Tudo Mas Claro que eu não vou fazer Isso porque a gente tem Que pensar Pensar nas coisas Antes de sair Só Que nem dobro Mas enfim Os planos aqui Eu vou Fazer assim Que nem a história Do Rick Mesmo Eu vou Fortificar Vou melhorar Meu personagem Vou Pegar armamento Essas coisas Vou tentar Dominar A prisão Depois disso A gente vai tentar Ir na área militar Essas coisas Tudo isso São Planos Primeiramente A gente tem que Fortificar Essa nossa Base Zinha Aqui Então Vamos lá Aqui deve ser Um É Não sei o que Isso Cara Vamos dar uma olhada Uma agachada Né Deixa eu ver O que é isso Ou não Tá trancado Não me viu Vou usar uma chave de fenda Eu vou atrás dele E um Me viu Ah Não deu pra fazer Elemento surpresa Então Vamos lá A porrada Aê Relógio Beleza Aqui faz frio Pra caramba Menos 1.7 Graus Deixa eu dar Uma olhada Aqui Tem uma chave De carro Ali Cara Essas chaves De carro Não estão Me dando sorte Sinceramente Tá difícil Tá difícil Tostão zumbi Dali Beleza Vamos ver aqui Se esse carro Dá onde é esse carro Tô chutando zumbi Deve estar do outro lado Dessa seca Beleza Vai Tomara que tenha Gasolina nesse carro Por favor Por favor Por favor Tem gasolina Pega Boa Cara Tô com sorte Tô com sorte Pega essa lanterna Aqui Sai aqui Pra ver Que tem porta mala Pronto Pronto Já tem Tô com a chave Eita Trancada Ah tá tá Porta mala trancada Burrão Uma chave inglesa Eu tô gestando zumbi É o cara Eita caramba O zumbi já chegou Bem aqui Tô louco Deixa eu pegar Essa chave de fenda Pra atacar Quebrar mesmo Toma Morre É Definitivamente Esse daqui É só um espetinho Não mata zumbi Toma Agora sim Casaco de capuz Beleza O que tem aqui Beleza Tá Vamos pegar esse carro aqui Vamos Levar aí já Pra perto da nossa base Cara O tanque dele Tá quase cheio Uma beleza Cara Vamos levar Aqui E o cara Tá com sono Já Tá dando uma lagada Aqui no jogo Cadê A gente tem zumbi Ali Vamos ser atraído Pelo carro Cara Vamos ter um Deu carro Em cima dele Bora Bora O cara Tá dando umas quedas De pé Esse monstro Aqui Onde é que eu tô Ah tá Minha casa tá pra cá Perdidão Beleza Vamos lá Vamos lá Aê Com certeza Isso aqui Tá atraindo muito zumbi Mas Mano Tá dando Tá dando uns lag Monstro aqui Mano Se eu deixar no zoom O máximo Tem que deixar assim Eita caralho Alarme mano Isso aqui atrai muito zumbi Tira a chave Meu Deus Tem que ficar escondidinho Ai 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 Esperar essa Solar me passar Isso atrai muito zumbi Cara Muito Muito Fecha a cortina Não Só cortina Esperar aí Solar me passar Uma das piores merda Que dá no jogo É quando dá o alarme Cara Uma cagada Cagada mesmo Beleza Existei uma lanterna Mano Tá dando uma jogada Estranha Aí Passou o alarme Boa Não sei porquê Deve ser porque Tá carregando o mapa Tá Vou guardar aqui Esse rolo Opa Tão batendo aqui Não Tô chutando Quebrar a janela Eles vão vir aqui Já já Quebrar a janela Daqui De casa Ó Tá ali a janela Quebrada Cara Vou eliminar Esses zumbis Logo Que eles vão Ficar furando Tudo aqui Sai O que que tem aqui Tá chegando Zumbi Tá chegando Zumbi Vem Vem Pode vir Pode vir Iiii Eu acho que tá traindo uma ordem Galera E quebrou Quebrou aqui Quebrou aqui Quebrou aqui Vai me secar Calma Uma hora tá rápida Tem os zumbi atrás de mim Iiii Não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ai 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 Meu Deus do céu Fodeu Tô invadindo minha base Cara Sabia que esse alarme Fodeu a minha base Cara Olha isso Cara O alarme Cargalizou a minha base Inteira Puta que pariu Puta merda Ah não Cara Meu Deus do céu Olha isso Cara Tem que dar um olé Nesse zumbi Olha pra trás Tem zumbi Tem zumbi Tem zumbi aqui atrás Tem zumbi aqui atrás Calma A gente tem que dar um olé Nesses zumbis Agora como eu não sei Eu gosto de dar um olé assim Peraí Foi nesse lugar aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu E pensar que aqui nessa cidade Não tinha poucos zumbis Olha isso Olha isso cara Olha essa cagada Meu Deus do céu Beleza Calma Vamos pensar Vamos matar aqui o zumbi Que dá Bora cair logo rápido Tem uma horda atrás de mim Bora rapar Bora rapar Só escutando a horda atrás de mim Olha aí a cagada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que saco Tudo por culpa dessa merda Desse alarme Beleza Cara Aquele lugar estava perfeito Para fazer a nossa base A gente vai ter que Ir lutando Com essa horda aos pouquinhas A gente vai matando Não é possível A gente não vai abandonar E está chegando Os mídios do que é lado Cara já sei o que eu vou fazer Eu vou dar uma corrida Porque já está chegando A hora aqui De terminar esse vídeo Então vou dar uma corrida aqui E a gente vai continuar Essa cagada no próximo vídeo Ou então sei lá Posso juntar Uns suprimentos Aqui no carro E daqui Eu parto para outra cidade Ali ó Cara o alarme estranhou a tensão De tudo que é zumbi Tudo que é zumbi Tô fudido Cara Tô uma fudida Se desse para me dormir Dentro daquela grade Eu ia dormir Sinceramente E justamente o momento Que eu ia dormir Ai mano Não dá pra abrir Isso aqui não Não dá Puta merda Cara Fudeu Fudeu Mano Abrei aqui essa porta Mano Eu vou dormir aqui dentro Estou estando zumbi Não sei se eles me viram Entrar aqui né Bom galera Finalizar o vídeo Por aqui Vocês viram que Meu No episódio 2 Já começou a dar merda Tudo por culpa De um alarme De um acaso Então Pessoal Vou ficando por aqui Ai mano Espero que dê tudo certo No próximo episódio E eu não morro Mas enfim Se vocês estão gostando da série Deixa seu gostei Escrevam umas coisas aí No comentário Sei lá O que vocês estão Achando O que eu faço aqui Se eu vou embora Dessa cidade Ou se eu Enfrento a horda Ou se sei lá Não sei Pega uns suprimentos aqui E me manta Eu estou estudando Zumbi aqui fora Cara Cara Eu acho que eu não vou ficar aqui Pensei melhor Eu não vou ficar aqui Dentro dessa 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 delegacia Porque pensa comigo Ali não tem uma janela Certo Então se vocês me cercarem Ali eu estou morto Morre Morre velho Morre Morreu Morre mano Uma pistola Leva 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 Estão quebrando Quebraram uma janela Foi dali Beleza Cara Eu estou muito ferrado Tem um zumbi ali Mano Eu estou muito ferrado Muito 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 Ferrado Quebraram Outra porta Aqui Vamos remover Capo de vidro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai 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 Mano a solução É pular esse muro Aqui Seja o que Deus quiser Meu Deus Cara Meu Deus do céu Cara Meu amigo Corre 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 Ai meu Deus Eu me desgelei Aqui agora Rega o Rick Cara Não me faz isso Não Mano Qual a probabilidade De ter um monte de zumbi Me esperando ali Ai Passei mal Cara Sinceramente Passei mal Agora Deve ter um frio na espinha Agora Sinceramente Ai mano Tô numa situação Muito escrota Agora Muito 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 Escrota Mesmo Não sei Nem o que eu faço Tem que manter a calma Pensar aqui Com calma Que eu tô ferrado Bom Como eu tinha falado Esse vídeo vai ficando por aqui É Eu vou fechar o vídeo Aqui E na No próximo episódio Aí A gente Vê O que que a gente vai fazer Porque Tá foda Posso tentar Por aqui Eu ia agachado Né Tentar despistar Esses zumbis Porra Tem a Tem a Horda ali Meu Deus Tem uma Minha Horda ali Enfim Tô ficando por aqui E Valeu Falou Tchau 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 Tchau